E aí, som livre, tudo bem? Vem, vem, eu quero lhe ensinar o que aprendi Mas eu quero aprender, vai mesmo, vem Gentileza, gera gentileza Gente com certeza, onde ainda vai se dar bem Vem, eu quero lhe ensinar o que aprendi Mas eu quero aprender, vai mesmo Morena, oi, tu acha que eu tô de onda? Eu não vou lhe dar então uma conta, conta, hein Que é para você calcular o quanto que eu lhe quero Vem, vem, eu quero você pra somar Juntos vamos, 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 vamos Podemos multiplicar o amor, amor Não queira subtrair, vem, vem, vem Gentileza, gera gentileza Gente com certeza, onde ainda vai se dar bem Vem, eu quero lhe ensinar o que aprendi Mas eu quero aprender também Gentileza, gera gentileza Gente com certeza, onde ainda vai se dar bem Vem, eu quero lhe ensinar o que aprendi Mas eu quero aprender também Menina linda, ops, essa é a conversa boa Se eu tô contigo é bom demais, o tempo voa Chegou a hora de ver o sino tocar Se é nossa sina, vem, me alucina, vem, vem Fecho os olhos, entro em outra dimensão Se o seu cheiro ao cheirar minha mão Por toda a vida sinto que nunca sente Vou nessa viagem, vem junto comigo, né Ventileza, gera gentileza Gente com certeza, onde ainda vai se dar bem Vem, eu quero lhe ensinar o que aprendi Mas eu quero aprender também Ventileza, gera gentileza Gente com certeza, onde ainda vai se dar bem Eu quero lhe ensinar o que aprendi Mas eu quero aprender também Gera, gerou, gera, gerou Gentileza, gera gentileza Gente, com certeza um dia Mas a vacina vem, vem, vem Que eu quero lhe ensinar o que aprendi Mas eu quero aprender também Mais gentileza, menos violência nesse Brasil Tudo bem? Valeu! Yeah!